Como vocês sabem, está chegando a hora de acontecer um mega evento esportivo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro E para ir entrando no clima, a gente resolveu fazer uma coisa para ajudar quem quer treinar boxe Mas não tem dinheiro para comprar um saco de pancadas Então a gente vai fazer um saco de pancadas caseiro Que não vai ter nenhuma costura Vai ser bem baratinho, porque a base dele é uma calça jeans Você pode usar qualquer calça jeans para fazer o saco de pancadas Mas se você usar uma calça muito pequenininha O seu saco de pancada vai ficar mais parecido com aquelas cobras de areia que a turma põe na frente da porta para não fechar sozinho Então para ficar bem bacana, a gente vai usar aqui uma calça número 58 A gente comprou no brechó, você pode ver que é uma calça bem avantajada E também no brechó a gente comprou bastante pano É isso que vai ser o recheio do nosso saco de pancada A gente pesquisou bastante, descobriu que a maioria dos sacos de pancada tem pano dentro dele E para dar peso, um pouco de areia Para arrematar algumas partes, a gente vai usar essas fitas aqui Chamam fita Hellermann ou abraçadeira de plástico ou enforca-gap Também vou usar um pouco de silver tape para arrematar algumas coisas E uma corda bem grossa que vai ser onde a gente vai pendurar o saco de pancada A primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa calça comum em uma calça de saci Como assim? Eu vou colocar uma perna por dentro da outra Você vai ver, é só você virar a calça de ponta cabeça E aí você enfia a mão por dentro de uma perna Passa lá pelo meio da calça Até sair pela outra perna E aí eu puxo essa perna para dentro Pronto A gente tem uma calça com uma perna só Depois disso eu vou pegar uma abraçadeira E vou passando pela calça como se fosse um cinto No final eu puxo, aperto bem e corto o que sobrar com uma tesoura O próximo passo é reforçar o saco de areia colocando ele dentro de outro saco E depois eu vou fechar com fita Que é para não ficar duro Porque isso aqui vai dentro da calça Você percebeu que tem que calcular o tamanho da boca da calça aqui Porque isso aqui está parecendo mais uma sucuringo linda um elefante Chegou a hora de rechear isso aqui com roupa velha E tem duas coisas importantes A primeira é que eu tenho duas bocas de calça aqui Essa aqui passou por dentro da outra E essa aqui é de fora Eu sempre tenho que colocar pela de fora Nunca por essa aqui Senão ele vai acabar escapando por aqui A outra coisa é que você tem que compactar muito bem o pano lá dentro Então eu vou socando com um cabo de vassoura Você pode imaginar que isso aqui está levinho Está cheio de pano Mas vamos ver quantos quilos tem Calma, 84,800 sou eu Vamos ver com o saco agora O brinquedinho aqui tem 13 quilos E como que a gente vai pendurar isso? Eu vou usar uma corda que tem um nó na ponta Esse nó já estava aqui na ponta da corda Se você não tiver uma corda com um nó na ponta Você faz o nó E eu vou colocar esse nó aqui dentro do saco de pancada E aí eu prendo duas abraçadeiras bem apertadas para cima do nó Porque o nó nunca vai conseguir passar a abraçadeira Hora de sentar a mão nesse negócio Mais coisas que parecem difíceis de fazer Mas depois a gente descobre um jeito bem fácil de construir Como isso aqui se aprende no Manual do Mundo Esse vídeo aqui faz parte do projeto O Brasil inteiro joga Se você quiser ver vídeos de outros youtubers com temas esportivos Estou deixando o link deles aqui embaixo